Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Grodo Olho. Hoje eu queria mostrar para vocês a respeito de conta de telefone aqui no Japão, de celular. A gente tinha conta da operadora IU, quando a gente chegou a gente fez da operadora IU e como tava subindo muito, muito, muito o preço das nossas contas, a gente resolveu trocar de plano, só que a gente esperou completar os dois anos do contrato da IU para a gente não pagar a multa, porque a IU cobra por aparelho 10 mil ienes de multa se você cancelar antes do contrato. Então a gente esperou completar os dois anos, né, para a gente poder trocar. E a gente agora pegou a Uquemobile, né. Então eu queria mostrar para vocês, eu vou virar aqui a câmera, tá. Ó pessoal, esse aqui é a Uquemobile. Tá, não reparando que a revistinha tá rabiscada. Peraí que eu vou abrir aqui para vocês verem o plano. Olha, eles têm esses planos aqui, ó. Eu não sei agora, mas quando a gente fez, que faz o que, uns três meses atrás, foi agosto, setembro, três meses atrás a gente trocou. Então a gente pegou essa revistinha. Então eles têm planos, ó, de 3 gigas, 9 gigas e 14 gigas de internet. A gente fez esse plano aqui de 14 gigas. O valor é de 3.980 por mês, né. Aí o que acontece? Se você fizer o plano familiar a partir de três pessoas, que é o pai, a mãe e o filho, você recebe o desconto de 500 ienes em cada aparelho. Aí ficaria 3.480. O valor da internet para cada aparelho. E depois tem esses planos embaixo aqui para ligações, tá. Esse daqui, 1.700 ienes para ligações ilimitadas. 700 ienes para 10 minutos de ligação. A cada ligação você só pode falar 10 minutos. Ou então, esse plano aqui de 500 ienes, que é 60 minutos por mês, que você pode estar usando, né. Como eu e o Lucas, a gente não usa ligação, então a gente só paga esse valor aqui, referente ao plano de internet. O Júlio já usa, né. O meu marido já usa a ligação, né. Então, a gente fez esse plano aqui de 700 ienes, né, que seria 10 minutos por ligação. Então, reduziu bastante a nossa conta, pessoal. Porque aí ou a gente estava pagando na faixa de 27 mil ienes por mês. E agora não está dando nem 15, nem 15 mil de conta. Então, é uma ótima economia para cá. Voltando aqui, pessoal, depois de um ano, o plano de 14 gigas, no segundo ano, você já tem 17 gigas, tá. Eles aumentam depois de um ano, você ganha 3 gigas a mais. E também tem estudante, tá, para estudante, tem um desconto também de 1.000 ienes durante os 6 primeiros meses, tá. Eles dão um desconto de 1.000 ienes para estudante. Depois de um ano, esse plano aqui de 3 gigas vai para 4 gigas. O plano de 9 gigas vai para 12 gigas. E o de 14 gigas, que é o nosso, vai para 17. O K-Mobile, ele tem um aplicativo que você baixa no celular e tem como você controlar o seu consumo de internet. Então, tem como você deixar ele no baixo, né, que você consegue usar esses aplicativos aqui, ó. Facebook, Line e Twitter. Ou você deixa ele no modo alto, que é no rosa. Que é para assistir vídeos do YouTube, assim, você precisa de uma velocidade maior, então você deixa ligado ele no rosa. A gente aqui em casa deixa sempre no rosa. E funciona. Funciona bem, não fica sem internet, tá. Às vezes, ele dá uma quedinha, assim, no vídeo. Fica meio lento para carregar se você consome muito, tá. Mas você não chega a ficar sem internet. O WhatsApp, os aplicativos Facebook, essas coisas você consegue ver normalmente. Mesmo que você zerar a sua internet, o WhatsApp funciona normalmente. Você consegue fazer, mandar mensagem, ligar por ele, ele funciona normalmente. Os aparelhos, a gente não comprou aparelho novo, porque a gente já tinha os aparelhos que a gente já estava usando, né. Então, a gente não comprou aparelho. Os aparelhos já estavam desbloqueados, aí a gente levou lá e só pegou o chip. Mas, se você precisa de aparelho, a UQ também vende. E lembrando que a UQ Mobile, ela não tem a multa de cancelamento. Se você quiser cancelar, se você não gostou do serviço deles, né, do plano deles de ligação, você pode estar cancelando sem multa, né. Então, é diferente das outras operadoras, tipo a EU, a SoftBank, a Docomo, eles acho que cobram multa. Todos eles cobram multa. E tem mais uma que eu preciso falar pra vocês. A UQ Mobile tem nessas lojas de eletrônicos aqui do Japão. O Eijon, o KS, essas lojas tem. Só que não tem tsuyaku, não tem tradutora, tá. Então, vocês têm que se virar um pouquinho pra conversar lá com os japoneses, lá pra poder pedir o plano. Mas tem a revistinha e dá pra vocês mostrar pra eles e falar que quer assim, 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 entendeu. Eu mostrei aqui pra vocês na revistinha os planos. Eles também, pessoal, tem planos de internet residencial, né, os aparelhos, o Poketo, né, e aquele WiMAX, que é aquela de instalar, né. A gente pegou aquele Speed Wi-Fi Next. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Aqui em casa a gente pegou esse Speed Wi-Fi Next, que é esse aparelhinho aqui, o verdinho, que ele é um Poketo, né. Então, você pode tá usando ele aqui dentro da sua casa e pode tá carregando ele na rua também. Então, ele tem essa vantagem. Qualquer lugar que você vai e você quiser usar a internet, você carrega ele que ele funciona. E pega super bem, viu, pessoal, porque aqui em casa a gente usa muito, assiste muito vídeo, mexe muito na internet o dia inteiro. Então, ele aguenta, tá. Ele é uma ótima opção também. Pessoal, o valor da internet é 3.880 ienes, tá, que a gente tá pagando. Aí, como tem o plano familiar, aí você tem um desconto no titular da conta, né. Tem desconto de mais 500 ienes, o borraco entra no plano. Porque a gente fez tudo o plano no nome do julho, né. Então, ficou o plano familiar. Então, é tudo junto, a conta. Então, a internet, eles cobram multa se cancelar, é igual a IU, tá. Acho que é quase 10 mil ienes de multa no cancelamento. Mas somente do poqueto, tá, do wi-fi. Os telefones não tem multa, tá, pessoal. E os aparelhos que tem lá da OK, da revistinha aqui, ó. Eu acho que já lançou a revista nova, tá, pessoal. Mais recente, que a minha é de 3 meses atrás. Mas eu tô mostrando só mais pra vocês terem uma ideia, tá. Ó, tem esses daqui. iPhone não tem, não, viu. Aqui, deixa eu ver se tem. Tem, ó, iPhone 7, que é modelo antigo, né. Eu não sei se tem modelo mais recente, tá. Mas indo na loja, dá pra saber, dá pra se informar lá. Agora, sobre a fatura, pessoal. Vocês podem optar. Ou vem via correios, o boleto, pra vocês pagarem. Nas lojas de conveniência, né, nos combines. Só que eles cobram a taxa de emissão. Ou você pode pedir pra debitar em conta, né, da conta. Ou no cartão de crédito, tá. Aí, eu tenho essas três opções. Então, é... Os telefones da OQ, as torres, né, o sinal, vem da IU. Então, o sinal é muito bom, pessoal. É igual da IU. É como se fosse uma... É um plano da IU mais barato. Que não é divulgado, quase, né. Eles falam mais da IU. O pessoal só conhece a IU. Ao que é imóvel, já não é tão conhecida. Mas a antena deles que eles usam é da IU, tá. Bom, pra quem quer economizar, eu acho que vale a pena, viu. Pessoal compensa você trocar de operadora. Eu, pelo menos aqui em casa, já senti no bolso, já. Já diminuiu bastante a despesa, né, de telefone, né, de internet. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, né. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aí pra gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Tá, e até a próxima, pessoal. Beijo, fui!